Se você plantar uma semente, dinheiro, na sua igreja, você vai colher bons frutos na sua vida e vai ser um vencedor. Essa sugestão foi mandada por Alexander Cardoso de Moura. É isso aí, galera. A gente fica pensando de onde as pessoas vão conseguir tirar mais versículos para arrancar dinheiro de fiéis. E aí fica a dica. Os caras adoram usar figuras agrícolas. Semear é uma das que eles mais gostam. Eu, aliás, eu estava olhando, pesquisando sobre isso, sobre semear essa semente. Eu vi um texto no Google de uma igreja grande, uma igreja das nossas. Não é essa assim, né? O Pentecostais, a teologia da prosperidade, que realmente faz essa analogia da semente. E lógico que eles sempre vão para o fator dinheiro. Semear justiça, semear paz, não se fala tanto, mas semear prosperidade é o que o pessoal prega por aí. E um dos versículos principais que eles usam é de Gálatas 6, versículos 7 e 8. Usar esses dois versículos de Gálatas para botar pressão infiel, para que ele invista financeiramente, semeie financeiramente no reino ou na igreja local que os caras estão construindo por aí, com esse negócio, com essa promessa de que você está semeando prosperidade, você vai colher. Isso é uma covardia com o contexto literário da Carta de Gálatas e um tapa na cara de Paulo. Aliás, qualquer um que leu a Gálatas, os cinco primeiros capítulos, ele está falando exatamente o contrário. Ele está falando que a gente não merece nada. A salvação é pela graça. As obras ou a lei, ela serve apenas para nos mostrar o que não merecemos. Ele mostra que não conseguimos nada pelos nossos méritos. É muito claro e na Carta de Gálatas, alguns judaizantes, eles começaram a botar na cabeça deles que a Gálatas fica na asa menor, que eles tinham que obedecer a lei, eles tinham que fazer boas obras como um investimento para merecer a salvação. E tudo que Paulo vai falar na Carta de Gálatas e o Novo Testamento vai falar com abundância é que não merecemos a salvação e não merecemos nada mais do que juízo e o inferno. E aí, Paulo, para que ninguém dê desculpa para fazer assim, ah, então já que eu sou salvo pela graça, eu vou fazer o que eu quiser da vida, agora eu vou agir de qualquer forma porque Deus está me salvando, esse tipo de argumento barato, no capítulo 6, ele vai falar exatamente o contrário, sobre, olha, tome cuidado que ele foi dar de graça, mas aqui você vai sempre semear. O que você semear na carne, você vai colher. Agora, o que você semear no Espírito, e ele está falando sobre o Evangelho da graça, da fé, e aí você vai colher também, que é, quem investe em Cristo encontra a salvação. Essa é a lógica do semear. E com Deus não se zomba e não tente comprar a salvação ou qualquer outra coisa de Deus por obras. Isso é muito claro em Gálatas. Mas usar esse texto para botar pressão, com Deus não se zomba e vista, você pode, olha, vamos fazer a sua semeadura, e aí passa aquele envelope de ofertas. Isso é uma covardia, para não dizer uma grande mentira. Então, tome cuidado. Se você tem que semear alguma coisa, é lógico, eu não estou falando contra contribuição, dízimos e ofertas de igreja. Eu estou falando contra usar textos fora de contexto, para botar pressão, peso na consciência, ou até aguçar a ganância dos fiéis, para que eles contribuam cada vez mais. Cuidado! Leia a Bíblia com atenção, leia o contexto do texto que o pastor, o líder está falando. E assim você não será enganado. Bom, galera, estamos nos 500 anos da Reforma. E com isso a gente vai fazer 95 vídeos. Como o Lutero fez 95 teses, a gente está fazendo 95 vídeos para tentar trazer à tona algumas mentiras, algumas dúvidas, alguns enganos do mundo gospel contemporâneo, para que a gente encontre o verdadeiro evangelho e comemore essa Reforma sempre se reformando. Você pode assinar o meu canal aqui no YouTube, apertar o sininho, se inscrever, dar curtida, faça tudo o que você possa fazer para que esses vídeos e essa série cada vez alcance mais pessoas. E também tem o vídeo do meu amigo Vitor Fontana, que ele faz toda terça-feira e eu faço às quintas-feiras, porque a gente escreveu esse livro juntos. Então, não deixe de dar o joinha. Nos vemos na próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho